Molda-me, Senhor, conforme o Teu querer. Faça resplandecer Tua luz em meu viver. Ouça minha voz pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos. Sara as feridas do viver. Mostra-me o caminho a seguir. Para que eu veja o Teu poder. Quero em Teus braços sempre estar. Quero a Tua face contemplar. És o meu oleiro Criador. Molda-me, meu Mestre Salvador. Molda-me, Senhor, conforme o Teu querer. Faça resplandecer Tua luz em meu viver. Ouça minha voz pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces, toma o meu coração. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos. Sara as feridas do viver. Mostra-me o caminho a seguir. Para que eu veja o Teu poder. Quero em Teus braços sempre estar. Quero a Tua face contemplar. És o meu oleiro Criador. Molda-me, meu Mestre Salvador. Quebra, Senhor, minha vida em Tuas mãos. Molda o meu viver. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos. Sará as feridas do viver. Mostra-me o caminho a seguir. Para que eu veja o Teu poder. Quero em Teus braços sempre estar. Quero a Tua face contemplar. És o meu oleiro Criador. Molda-me, meu Mestre Salvador. Molda-me, Senhor, em Tuas mãos. Sará as feridas do viver. Mostra-me o caminho a seguir. Para que eu veja o Teu poder. Quero em Teus braços sempre estar. Quero a Tua face contemplar. És o meu oleiro Criador. Molda-me, meu Mestre Salvador. Molda-me, Senhor. Molda-me o Teu querer. Molda-me, Senhor. Molda-me, Senhor, conforme o Teu querer. Molda-me, Senhor.